Música PUC Minas abre inscrições para cursos de especialização nas férias. Campanha do lixo eletrônico conscientiza passageiros do metrô. E como hoje é a primeira quarta-feira do mês, o tema do estúdio é a pastoral na universidade. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Música Olá! Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação Lato Senso em módulos que acontecem durante as férias. Os interessados devem acessar o endereço www.preps.pucminas.br Para se inscrever, o prazo é até o dia 18 de novembro. Os cursos vão ser ministrados em três módulos, com aulas de janeiro e julho de 2012 e janeiro de 2013. São 18 os cursos de especialização no campus Coração Eucarístico, nas áreas de Educação, Educação Física, Direito, Filosofia, Gestão, Letras e Saúde. Postos de coleta de lixo eletrônico são instalados nas estações de metrô. Em Belo Horizonte, a estação do Eldorado foi a escolhida pelo grande movimento de passageiros. Celulares que não funcionam mais, videocassetes ultrapassados, computadores antigos, notebooks pifados e outros eletroportáteis são recolhidos e encaminhados direto para a reciclagem. A iniciativa de coletar o lixo eletrônico faz parte da campanha Mês do Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. A ideia é conscientizar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente. Jogar esses objetos nos locais corretos é um bom começo. É muito importante a gente ter hoje em dia essa opção e a novidade é você pode sim dar o destino adequado para o seu equipamento eletroeletrônico sem conserto mais. Muitos desses equipamentos ou seus componentes são reutilizados. E com isso você evita uma utilização maior de recursos naturais. Toda e qualquer ação que em última instância resulte em utilizar menos recursos ambientais é extremamente bem-vindo e contribui para a conservação e preservação do meio ambiente. Para receber os containers foram escolhidas estações de metrô de várias capitais. O grande número de pessoas que circulam nesses locais é o que chamou a atenção dos idealizadores do projeto. O usuário chega na estação, tem um stand, que você pode visualizar, que tem um stand e um coletor, um container. Ele chega e entrega o equipamento que ele quiser entregar, um eletrônico, qualquer produto eletrônico. Com um rádio velho, um telefone velho, um ferro velho, um ferro de passar roupa velho, né? Algo que não funcionava. E fita cassete, fita de vídeo, cabos, qualquer coisa. Se trouxer para cá, nós recebemos e vai para a reciclagem. Aos poucos, as pessoas foram se conscientizando. Muitas reconheceram a importância da reciclagem. Eu, particularmente, acho excelente, muito boa. Principalmente porque muitas vezes a gente está em casa, material, eu mesmo tenho CPU, tem monitores, teclados, a gente fica sem saber onde colocar. Então, eu acho muito interessante e teria que ter isso mais, né? Estar espalhado pela cidade, espalhado pelos bairros, né? Para a gente não ter que jogar isso em qualquer lugar, em caçambas, que poderia vir prejudiciar, né? Muita gente já ouviu falar, mas nem todo mundo sabe o que é uma pastoral. É por isso que no programa de hoje vamos esclarecer o papel desse grupo na sociedade e dentro da universidade. A pastoral não se resume em um grupo de pessoas. Ela pode ser interpretada como ação desenvolvida a favor da vida plena. Ato organizado pela igreja para atender determinada situação ou uma específica realidade. Para nos contar um pouco mais desse trabalho, eu recebo aqui no estúdio Edivar Guimarães, membro da Pastoral da PUC Minas. Edivar, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. É uma alegria estar aqui no seu programa, mais uma vez. Bom. Edivar, então vamos esclarecer inicialmente, né? O que é uma pastoral e qual o seu papel? Olha, Bruna, o termo pastoral, ele nasce no horizonte bíblico. Porque uma das maneiras que o Evangelho encontrou para expressar a beleza da vida de Jesus foi considerá-lo o bom pastor. Aquele que cuida das ovelhas, que conhece cada uma pelo nome. E no Evangelho de João, especificamente, fala que Jesus é o pastor que veio para dar a vida e vida em plenitude para todos nós. Então surge, a partir da caminhada da Igreja Católica, o termo pastoral para atender as diversas demandas sociais aonde a vida está ameaçada. É por isso que a gente escuta falar de pastoral da criança, pastoral do idoso, pastorais sociais. Todas as pastorais têm como objetivo tentar resgatar, promover essa vida decente, essa vida digna que Jesus defendeu. E qual a importância de ter uma pastoral aqui dentro da universidade? A PUC, ela se propõe a fazer uma educação integral do aluno, dos seus funcionários, dos seus professores, né? Que todos pensem a vida como uma totalidade. Então a pastoral, ela surge tentando colocar sempre na pauta do ensino, da pesquisa e da extensão, a vida como um todo. Então aonde surge demandas sociais, a pastoral vem e lembra, nos acorda. Ela é um pouco assim, um pouco a memória da solidariedade dentro da universidade. E tem algumas ações da pastoral aqui dentro da universidade que são rotineiras, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho da pastoral. Ela convida sempre os jovens em cada campo, campus da universidade, a se reunir, a pensar um pouco o sentido da vida, a colocar-se a serviço, né? Tentando mobilizar-se para alguma demanda que surge. E o próprio jovem vai se reunindo, vai se encontrando, ele vai percebendo que o segredo da vida, da felicidade, da realização, passa por essa atitude de aprender a amar e de colocar sua vida a serviço. E a pastoral é um lugar de aprender isso. E também fazemos reuniões com os funcionários, tentando fazer com que eles se integrem mais, se eles acordem para uma vida em plenitude. Porque tudo, como eu falei, está vinculado a essa experiência de Deus que Jesus proporcionou. Um Deus que nos irmana a todos e que nos convida a convivermos fraternalmente. E é importante lembrar que a pastoral não presta auxílio não só aos alunos, mas aos funcionários e aos professores também, certo? Exatamente. Todas as pessoas que fazem parte da universidade, no caso da pastoral na universidade, elas, de alguma maneira, têm a pretensão de ser abrangida pela pastoral. Então, os funcionários, os alunos, os professores, é por isso que a gente tem essa preocupação de, ao planejar as ações solidárias, ou qualquer um retiro, uma tarde de oração, ou como vai acontecer agora no próximo ano de semana, o encontro de universitários cristãos, de diversas universidades aqui em Pará de Minas, ela tenta se mobilizar e ajudar as pessoas a viverem essa dimensão importante da vida, que é a dimensão espiritual, que nos mobiliza para o amor fraterno. Edivar, a pastoral atende a jovens que seguem o cristianismo ou a outras religiões também? Em primeiro lugar, como ela nasce da pessoa de Jesus, pode parecer que quem é atraído para a pastoral são só os jovens cristãos. Mas como a solidariedade, o amor ao próximo, é uma bandeira universal, não tem credo religioso, todos devem se sentir convidados a integrar nesses grupos e poder fazer o melhor, colocar a sua vida a serviço da vida. E quando o jovem ou funcionário passa por um momento difícil, há um auxílio também da pastoral? Sim, essa preocupação das nossas campanhas visam a gente mobilizar a ajuda de várias pessoas com pequenos gestos e colocar isso que nós recebemos de solidariedade a serviço das demandas. Por exemplo, uma pessoa que está passando dificuldade, igual essa campanha que fizemos semana passada, ela avisava os portadores do HIV, que é atendido pela Casa Nossa Senhora da Conceição, e os moradores de rua. Então, claro que se a gente for olhar o Brasil, são muitas demandas. E a universidade não pode ficar de fora de não perceber essas oportunidades de socorrer, de ajudar, de promover a vida onde ela está mais ameaçada. E já você citou a campanha da solidariedade que aconteceu na semana passada e acontece com muita frequência promovida pela pastoral. Eu queria que você contasse um pouquinho da importância da solidariedade ser trabalhada pela pastoral. Isso, porque o que a campanha faz é convidar as pessoas a fazer um gesto. Mas o gesto em si, ele é educativo. O importante não é simplesmente o gesto. É você fazer da solidariedade uma dimensão da sua vida. Isso faz bem não é só para quem recebe. É especialmente para quem também se doa, para quem se dá nesse gesto. Então, a gente vai percebendo que o ser humano está aqui para aprender a amar, para aprender a conviver fraternalmente. Então, os gestos são só para tocar o coração. Quando a gente abre o coração, a gente vai percebendo que isso faz bem, a gente vai se sentindo melhor, então vai criando identidade, sentido na nossa vida. Então, eu acho muito interessante quando eu participo como professor da pastoral e ajudo a planejar essas ações, porque eu vejo os olhos das pessoas que dou, vejo os olhos das pessoas que recebem e vejo que ali está a presença de Deus. E mais do que se perder Deus, do próprio humano, do melhor que nós temos. Então, eu acho que vale a pena a gente estar antenado e participar da pastoral na sua unidade da universidade. E quais os motivos que levaria algum jovem, algum funcionário a procurar a pastoral? Colocar em prática o amor ao próximo. Edivar, você resumiu bem o papel da pastoral aí. Eu queria que você falasse como que, onde eu encontro a pastoral, as unidades dos pastorais. Bruna, em cada unidade da PUC, em cada campus, está organizada uma pastoral local. Tem um coordenador, tem a sua equipe e essa equipe, ela tem que fazer presente na universidade, chegar ao aluno, ao professor e ao funcionário, o endereço, a sala e disponibilizar as atividades, o que pode ser feito para aqueles que querem participar. Então, é só procurar no campus que você está estudando, que você faz parte como professor ou funcionário, que você encontrará essa equipe, estará de braços abertos, tenho certeza, para recebê-lo e sinta-se convidado a participar da pastoral da universidade. Edivar, eu agradeço muito a sua presença aqui no Espaço PUC, foi um prazer. Prazer foi meu, Bruna. O Espaço PUC termina agora. Mande sugestões para o e-mail espaçopulc.br. Confira a reprisa do nosso programa às 8h30 e às 10h30 da noite. Amanhã a gente volta ao vivo pela PUC TV às 5h30 da tarde. Eu agradeço muito pela sua companhia e te espero amanhã. Tchau.